E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou fazer um bolo de caneca sem leite e sem ovo. Tá curioso? Então deixa o play-rollar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão no primeiro link aqui da descrição. E se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve, deixa aquele likeão monstro e segue a gente em todas as redes sociais. Chega de enrolação e vem comigo. Tá! Bolo de caneca é muito simples, muito fácil. A gente vai pegar todos os ingredientes, misturar e colocar aqui na nossa caneca e colocar no micro-ondas. Sem erro. Esse bolo é pra você impressionar aquela gatinha vegana ou aquele gatinho vegano. Então, com moral aí, depois eu vou misturar. Se tá ligado. Terminando de colocar todos os ingredientes, bateu o filé do boi. Agora, um minutinho de prontas. Vegana, você fala filé do boi. Rapaz. Não tem noção das coisas, né? Filé da couve-flor? E vamos embora agora. Nossa, nem pensei nisso aí. Não foi na maldade. Nossa, é que não foi, né? Mas vamos pensar aí, né? Vamos refletir, vamos refletir. Reflexão. Vai dar bom ou vai dar ruim, hein, amor? Esperamos que dê bom. Vai. Um, dois, três. Ô, louco. Ô, louco. É, tá parecendo um bolo. O quê? Cadê o garfo? Um bolo, ué? Vamos provar, vamos provar. Bolinho vegano. Filé da couve-flor. Oi. O que mais pede? Hum. Também faltou açúcar. Então, quem quiser um pouquinho mais doce, vou colocar lá no site. Tá colocando um pouquinho mais de açúcar. Mas aqui, né? Um bolo em que, só pra você comer ali no café da tarde, sem muitos ingredientes, sem muita gordura. Gordura que vai é boa, que é o óleo de coco. E é isso. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e desculpe se eu ofendi algum vegano falando filé do boi. Realmente foi. É a expressão que a gente sempre utiliza aqui, na minha vida. E é isso. Fora isso, vem comigo. Segue nóis e Flauna de Manau. Tchau. 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 Tchau.